Oh! 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 Querida! Oh! Oh! Querida! Oh! Oh! Querida! Oh! Oh! Jovei meu salto alto por Meio Militar Jovei meu salto alto por Meio Militar Carregando meu puto mas dono vermelho eu vou usar Carregando meu puto mas dono vermelho eu vou usar Chegando na favela o ato destrameceu Chegando na favela o ladrão espremeceu Sobrou o seu joelho e foi pedir perdão pra Deus O mando liberou, a bebe vai acordar O mando liberou, a bebe vai acordar Todos aqui já sabem, ela não vai aliviar Todos aqui já sabem, ela não vai aliviar O mando liberou, a bebe vai acordar O mando, os dois, elas vão representar Corra, vibração, união, vão demonstrar Corra, vibração, união, vão demonstrar A bebe é a puta que pariu A bebe é a puta que pariu Aqui o sexo baixo nunca existiu Aqui o sexo baixo nunca existiu Tata, tata, olha o maluco da metralha Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, 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 é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Tata, tata, é a bebe que tá na raia Toda corridinha merece uma canção Eu chamo a 21 pra cumprir essa missão